E fala aí galera, aqui eu te trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje se reagir ao vídeo Raspei minha sobrancelha Hashtag encaracolado15 do canal do Caracol Raivoso Ao mesmo tempo que ele postou esse vídeo Ele postou um outro vídeo no canal secundário dele também Então o bagulho deve ser sério O bicho é doido, deve ter raspado mesmo Vamos ver aqui o vídeo Não esquece de seguir as redes sociais Tá tudo na descrição aí E ativar o sininho do canal Pra vocês receberem as notificações de quando eu postar vídeo e tudo mais, beleza? Outra coisa também Hoje eu ainda vou tentar postar outro react pra vocês Então fiquem espertos aí Que provavelmente eu postei outro vídeo hoje Não é certeza nem nada Mas vou tentar, beleza? Bora aqui reagir no final Da minha opinião, da minha analisada Então vamos lá, deixa eu agitar aqui na tela E... go! Bebucana 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 Tenta ver e não ver nada Depois de uma meiota A visão fica embaçada Sente o drama A arte zoeira com luzquinha, será? Tá bom Dá ódio, mas eu peço mais cana Bebucana Eu sei quem toma e quem tá fingindo Os cara que me carrega pra eu não ser mais um bebo do Bebucana Salve galera do YouTube Pergunta da perseguida A maioria dos homens coloca nome no pau Você coloca nome no seu? Não mano, os nomes mais comuns é o que? É Joca, Joãozinho, Juninho Joca Tudo nome masculino, né? Eu já sou diferentão Eu prefiro logo nome feminino Porque o nome do meu, fi, é Ana Ana Conda, fi Merge Gigantesco Será que mulher também coloca nome, mano? Sei lá, fi, tipo É amiga, qual é o nome da tua buceta? Ah não, deu o nome de Pri Pri de Priscila? É, Pri de Priqueta Será? Não sei, mano Só o tempo dirá Como você ficou quando hackearam o seu Insta? Seu Insta Seu Insta Seu Zap Zap Ela se conversa, rapaz É, Instagram Mano, fiquei mal pro caralho Nossa, mano Tô a falar a verdade Eu tô mal até agora, mano Nossa, mano Tinha que uns 400 Hackearam umas duas vezes, ele No Twitter também Se domingo Manga com leite Ajuda o maluco, tá doendo Mesmo que fosse com mangue e leite, fi Se fumar morrer algum dia Eu prefiro morrer com medo, mano De preferência, uma buceira Criou teu Instagram, fi Me segue nele Que é Arroba Marcos Coelho Cu, cu, cu Cu de cagar de Chupar um cu e pá Segue lá, hein Quero ver geral seguindo, demorou? Marcos, joga água no Lusquinha Quando ele estiver dormindo Nossa, gente Tá um pouco estourada a câmera, não? Que, que, que Que choque Não choque, né? Marcos, mostra sua casa nova Nesse exato momento Só um vídeo meu no canal 2 Onde eu tô mostrando a casa nova, mano Então outro clique no card Aqui no canto Ou no primeiro link da descrição, demorou? Vai lá e assiste E aproveita também Vou assistir depois desse Se inscreve, né, mano? Só que não vou botar gravando Só vai, fi Ah, só vai Pergunta do R10 Você já ficou de pau duro em público? Mano, já aconteceu uma vez, fi Eu apresentando trabalho na escola Pra quem não tá ligado, mano O pau, ele tem vida própria, fi E quem não tá ligado É as mulheres, óbvio, né, mano? Tu vê um buraco de pau, fi No muro pra você Ah, não É só um buraco normal Orem pra ele, mano Já acha que é pra você meter lá, mano E já acorda milhares, fi Barraca mil Trincando, estralando, fi Enfim, mano Tava lá eu tentando apresentar O trabalho da escola, né, fi Só tentando, né, mano? O resto desgraça que era do meu grupo Feira tudo perdido no assunto O grupo levava uma cartolina Veia podre, mano Carra dois de cada lado Um segurando E o resto do grupo Tudo com um papelzinho na mão Pra ler Ninguém tinha estudado A torre nenhuma do tema, fi É sempre assim É desenvolvido pela... O que que tu escreveu aqui, fi? Que tu... Aqui, cara Sei lá, mano Sei lá Não sabe nem lhe dar problema Lhe dar burro Não sei nem porque tá na escola Ah, vai tomar no seu cu, ô Cara, tua carreira Agora eu vou pancar mesmo Essa porra Essa carreira podre Vai, me panca aqui agora Então vai, panca Vai Me enturra mais Me enturra agora Me enturra Os caras não estudavam o tema Onde que eu falo? Me reclamava Seus porra, fi Ah, dá o cu Foi chegando a minha vez De ler o meu papel também O que? Eu também era o inútil, fi Eu também não estudava do trabalho, mano Só que eu também não reclamava Da letra de ninguém, né, mano? Ah, dá o cu, velho Enfim, mano Foi chegando a minha vez De ler o papel E assim que eu olhei pra frente, mano Tinha uma menina na minha sala Que ela era gata pra caralho, mano Nossa, fi Todo mundo queria pegar ela, fi Só queria, né? Notei que ela tava sem sutiã, mano Tava dando pra ver o rastro Do bico no peito Dos farol acesos, tá ligado? Mano, logo em seguida, fi A bicha abaixou pra pegar uma caneta E eu vi só o piquinho do peito, mano Pela gola da camisa, tá ligado? Nossa, filho Foi mais do que o suficiente, mano Pro bichão acordar numa fuga Mais uma fuga, mano Mais uma fuga, mano Agora ele bate na minha cara assim de uma vez, mano Nossa, foi foda, né, fi? Porque eu apresentei a porra do trabalho Todinho tentando disfarçar Que tava duro Então é por isso que é causado Aquecimento Agachado Muito bom, pode voltar pra sua cadeira? Caracol, faz o desafio da garrafa Nem foi vontade Ele já tá com a sobrancelha pintada Aí já Nessas Exagero Pergunta do... Alguém já tirou onda com a cara do mano piveta? Teve uma vez, lá da puta Que eu tava de boa Cometendo meu 5 setzinho de leve Do nada, filho de rapariga Lá, vou re querer tirar com minha cara, ó O pau dele é grande Que não cabe nem na boca Ai, perdeu, filho de rapariga Passou lá, filho Bicho É, meu irmão Passou lá Ah, é fiadinha de passar, não, não Não Amador, roubando os outros formas de brinquedo Nem pra roubar com de verdade, tem coragem Amadorzão Porra de verdade, caralho Pô, pode ficar, poeta, eu tava brincando Pô, tu nem é matando não, que é profissional Quase que teve que raspar a sobrancelha, hein, caracol Pois é, mano, no vídeo anterior eu falei que se o vídeo batesse 500 mil likes em uma semana Eu rapava as duas sobrancelhas, filho Porém, vocês tentaram pra caralho, deu like pra caralho, ajudou muito Aliás, vocês são foda pra caralho, mano Então pra compensar, eu vou raspar uma sobrancelha, mano Isso é louco, mano Isso não crescer mais Não dá, mano, caralho, não dá, mas Ah, mano, não dá, filho, não dá, pô Não dá, cara, não, mano Não, antes de raspar, eu vou fazer pelo menos os cortes de fogueiro Pra ver se eu ficar rachado Tá rachado, tá rachado Tá, agora chega de enrolação nesse caralho, mano Bora raspar logo Nossa, mano, eu raspei a sobrancelha e não acredito ainda não, velho Nossa, cara de dó Caralho, tô parecendo um girinho, mano Que feio, hein, doido? Eu achava que o cara veio chorando, eu tô meio até rindo, mano Pelo amor de Deus Eu fico imaginando como é que eu vou fazer pra ir no mercado, mano Nossa senhora A ideia do caixa vai entrar em choque, mano Vai ser no débito ou no crédito, senhor? Ah, não, vai ser no débito Nossa, ficou muito feio, mano Que coisa assim? Eu realmente tento Eu nem vejo o que minha mãe vai falar quando vê eu desse jeito, filho Nossa, filho Eu nem comi aqui que a gente já tá Que desgraça é essa que você fez na cara? Deus, me dá força pra não matar uma desgraça dessa Porque tu sabe que eu mato, já é feio e ainda não colabora Pelo amor de Deus, eu não aguento as coisas dessas, não E sexo então, mano? Nunca mais, filho, até crescer, velho Isso vai me levar a sério, mano, ah Se pegar alguém com essa mercilha, ele tem que ser muito... Eu tava sentindo a testosterona aqui debaixo O que que tu falou? Peraí, é... vai É, então, gato Foda-se, mano, ah, foda-se, aqui, ó Nem parece que eu raspi, aí, ó E aí, pessoal? Enfim, galera, só mais um vídeo pra vocês terem gostado, mano E pra arregaçar, quero ver um milhão de likes nesse vídeo, mano Dá muito like, velho, na moral, demorou? É nada Vem, gangue, eu vou pedir aqui mais uma vez, mano Que todo mundo que me acompanha me segue no meu Instagram novo Que é Marcos Coelho Marcos Coelho, mano, segue lá Eu sei que eu não vou conseguir repor o número que tinha antes, mas dá uma força lá, mano, na moral Próximas perguntas do encaracolado, fio, eu vou pegar lá do Instagram, mano Então já aproveita e me segue, já deixa com a hashtag encaracolado que é nóis, demorou? Enfim, eu vou ficando por aqui Um abraço, cês são foda, tamo junto Tchau E olha quem voltou pra massacrar E olha quem pior que tenta carrega Da vida de rima, moleque de fila Desde aça antiga não vem pra tomar Da hora que no final tô com o escopelico do caralho Bom, galera, isso daqui foi o react do vídeo Raspei minha sobrancelha Hashtag encaracolado15 do canal do Caracol Raivoso Seguinte, deixa eu voltar aqui no vídeo que eu quero ver uma parte Onde ele deu uma brincada ali com a careca, né Que ele deixou um inscritozinho, né, no canto da tela Deixa eu ver o que apareceu escrito ali Ah, careca TV, um coraçãozinho, beleza Eu queria ver o que apareceu que foi muito rápido Foi tipo um frame ali e sumiu Bom, vamos lá então, galera Mano, o bicho tem que ser muito doido pra raspar a sobrancelha, né, velho Porque, tipo, é um bagulho que eu acho que demora pra crescer Eu não sei se demora mesmo, mas Deve demorar, né, pra crescer o pelo da... Da... Da sobrancelha Imagina você saindo na rua Sem uma sobrancelha, mano Eu vi que ele pintou ali Deve pintar agora pra sair na rua Mas deve ser muito estranho, né Ficou parecendo aquelas moleques que faz a sobrancelha pintar Sabe, vocês já viram? Se eu fosse ele, já que eu raspei uma Eu ia raspar a outra também Porque ele tava parecendo aquele carinha da Praça é Nossa Tá ligado? Daquele grupinho Que tem um banana, tudo Vocês tão ligados? Vou deixar a foda, ele anda Tá igualzinho Agora o Caracol virou um bananinha Com aquele cara da Praça é Nossa Que eu falei pra vocês E, mano, uma coisa que eu queria falar aqui pra vocês Eu acho que o Caracol vai ser um dos canais Que vão bater 10 milhões ainda Pode escrever isso Eu não sei se pode ser ano que vem Mas eu acho que vai ser um dos canais Que vai bater 10 milhões também Do YouTube brasileiro, velho Eu acho que é um canal que tá crescendo demais E esse estilo de vídeo Eu acho que ele pega 10 milhões ainda Só pra deixar Só pra falar aqui E, bom, galera Esse aqui foi o Hack Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Segue as redes sociais Tá na descrição Se você se inscreveu Ou já for inscrito Ativa o sininho E se você não for ainda Se inscreva aí Pra gente chegar a 35 mil E eu pintar meu cabelo de loiro Ano que vem, tá? Ano que vem Não se esqueça E até a próxima, galera Tchau Tchau Tchau